Renan O que é, pai? O que é uma ova, rapaz? O que é senhor meu pai? O que é senhor meu pai? Por favor, senta aqui que a gente precisa ter uma conversa Renan, que história é essa que a tua mãe andou falando que você não tá fazendo trabalho de casa? Pai, eu tô na fase aqui? Não quero saber, Renan, já chega, você tá de castigo Mas pai, de castigo? Você passou dos limites, não quero mais você brincando na porcaria deste videogame A partir de hoje você tá de castigo na rua Mas pai, na rua não! Na rua sim senhor, pode pegando a porcaria da minha bola lá dentro indo brincar de queimado Eu quero olhar naquela janela ali e ver você brincando de pica e pega, de pica e esconde e de polícia ladrão Estamos entendidos, rapazinho? Ai, mas eu vou ficar todo suado Vai tomar banho, Renan, não tem problema Caraca pai, você não me ama mais não? Poxa, me bate, mas não faz isso Eu quero ver você lá fora, soltando pipa E se você ficar de palhaçadinho eu vou botar você pra andar de bicicleta, rapazinho Não pai, bicicleta não! Não quero saber de nem mais um pio, rapaz Vai lá pra fora agora Posso levar meu videogame? Tu tá de sacanagem com a minha cara, garoto? Tu quer que eu pegue a fira do meu peão e te empreste? Ah pai, caraca Hum Essas crianças de hoje em dia Às vezes tem que ser enérgico Nós monta em cima da gente Aí namorou mesmo, quando eu era moleque brincava de polícia ladrão Era assim pro ladrão como neurótico Vou te mandar ali um papo Compartilha o vídeo Dá o like E se inscreve no canal, meu irmão E ó, comenta aqui embaixo pra ganhar como Aquele salve boladamente bolado E vai lá também no estragão, no twitter E no facebook do canal wish Tudo lá, canal wish, procura lá Demorou mesmo Hashtag Canal wish rumou um milhão, hein? Fui!